Olá amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma receita que vai te ajudar na sobremesa do final de ano, porque ela é sobremesa que é prática, ela é fácil de fazer, ela é econômica e não dá trabalho nenhum, que é melhor ainda né Jorge? Perfeita, é um pudim feito na travessa, então você monta e já leva para a mesa. Então vamos fazer a receita, veja como é fácil fácil. A gente vai começar essa receita hidratando a gelatina em pó sem sabor. Primeiro você coloca a água numa vasilha e a gente vai hidratar aqui a gelatina. Vai despejando aqui, misture bem e agora a gente vai levar ao microondas para dissolver a gelatina por cerca de 15 segundos. A gelatina já dissolvida, a gente vai deixar reservado do lado. Agora a gente vai bater o restante dos ingredientes no liquidificador. Então aqui a gente coloca o leite condensado, agora o creme de leite, esse creme de leite é aquele de caixinha. Coloque também a essência de baunilha, a gente vai colocar o leite também. Agora a gente vai bater tudo muito bem, até ficar cremoso e ficar tudo bem misturado. Bom, agora a gente vai acrescentar aqui a gelatina que a gente já dissolveu e bata mais um pouquinho. Prontinho, agora a gente já vai colocar na travessa. E olha a travessa, você vai escolher uma travessa que eu tenho assim de capacidade de 1.500 litros. E aí não precisa não estar com manteiga, nem óleo, nada, é só despejar. Encheu a travessa. Pois é, olha só, vai ficar uma travessa linda para você colocar a mesa. Bom, agora eu vou levar na geladeira, vai ficar por cerca de umas 6 horas, porque ele precisa ficar bem firminho. Para depois a gente jogar uma calda de caramelo que a gente vai fazer agora. Bom, vamos fazer agora a nossa calda que vai colocar por cima do pudim. Para a calda de caramelo a gente coloca o açúcar na panela e aqui eu vou derreter até ficar aquela cor bem bonita. Nesse momento eu costumo sempre ficar mexendo para ir mudando o calor aqui, movimentando e assim ele derrete mais mais rapidamente aqui o açúcar. O açúcar ele já derreteu bem, ele ficou naquela cor dourada, bem lindona. Agora nesse momento a gente vai colocar a água, mas a água ela tem que estar bem quente, tá? E a gente vai colocar de pouquinho em pouquinho e cuidado, porque olha, vai borbulhar aqui. Bom, a calda aqui já está pronta, já dissolveu o açúcar, aquela caldinha linda. Agora a gente vai deixar esfriando, depois que esfriar ela vai ficar um pouco mais encorpada e precisa mesmo esfriar para depois a gente colocar por cima da nossa travessa, porque a nossa travessa lá o pudim vai estar gelado. Tem que estar também bem geladinho aqui a calda, tá? Então vou deixar aqui reservado e vamos esperar. Bom, agora olha o nosso pudim já gelou bem, a gente vai colocar a calda, a calda também tem que estar bem fria. E aqui é só desfejar que perceba. E a caldinha aqui que sobrar você coloca em uma outra vasilhinha, para você levar a mesa quando for servir o pudim. Prontinho aqui a nossa sobremesa, eu vou cortar agora uma fatia para você ver a cremosidade desse pudim. Olha só, é de água na boca gente. Servidos aí? Nossa, esse pudim está super, super cremoso. Hum, 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 incrível. Bom gente olha, quero ver todo mundo fazendo essa receita, porque olha que pudim gostoso, cremoso, refrescante. Hum, vai combinar super bem aí para as festas de final de ano. Bom gente, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, essa receita de pudim cremoso e cremoso na travessa. E que façam, tire fotos, manda para a gente, compartilha o vídeo com os amigos, com a família e já garanta a sobremesa do final do ano. Gente, amei muito a sua companhia por aqui, muito obrigada pelo seu carinho, obrigada você que se inscreveu também aqui no canal, que deixou seu like aí. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu tenho mais novidades para você. Aquele beijo bem doce no coração e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.